Aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Lhe disseram que Jesus, Nazareno, passava por ali. Então o cego gritou, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam à frente, mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava ainda mais alto, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levasse o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou, o que queres que eu faça por ti? O cego respondeu. Senhor, eu quero enxergar de novo. E Jesus disse, enxerga pois de novo, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo de Deus, deu louvores ao Senhor. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Esse trecho do Evangelho, bastante conhecido, até é tema de canção. O trecho do Evangelho que nos ensina, nos ajuda a nos colocarmos diante do Senhor. Esse cego que está ali, depende até de uma imagem do pecador. Daquele que está fora da comunidade, daquele que é marginalizado, daquele que não encontra lugar algum para ficar. Esse cego, que vive nele mesmo, a dor da exclusão, gerada pelo pecado, porque o cego era compreendido pelo pecado, porque o cego, no tempo de Jesus, o cego era compreendido como pecador. Você está cego, porque você, ou alguém da sua casa, seus pais, seus antepassados, fizeram alguma coisa, viveram no mal, ou no pecado, e agora você carrega essa culpa, ou por você mesmo, ou pelos seus antepassados. Não era só uma doença, era uma situação moral de pecado, e a cegueira manifestava a condição de pecador. E ninguém queria, aliás, até hoje, ninguém quer ficar muito perto de pecadores, né? O cego era a imagem do pecador mais clássica, que poderia ter no tempo de Jesus. Não deveria estar ali, mas estava, porque era pobre e miserável, pedindo esmola, porque ninguém, não tinha lugar para ele. Ia para a porta dos templos, das igrejas, dos caminhos, pediram uma moedinha, para viver a sua vida até morrer. E ele escuta, deve ter escutado o barulho, né? O povo, aquela xentaiada, aquela multidão, saudade da aglomeração, uma multidão aglomerada. O que está acontecendo aí? Jesus está passando. E ele se anima. Só que o ânimo dele faz com que ele precise romper a multidão. Romper. Vai ter que entrar na multidão. E superar a multidão. E a multidão, deixou? Não. A multidão não pegou na mãozinha. Ô meu irmão, Jesus está passando, vem cá, ele vai te curar. Vem cá, eu vou levar ele lá. Não. Sai daqui, seu miserável. Deve ter dado chute nele, empurrado ele. Acabado com ele. Mandava, diz o texto, mandava que ele ficasse calado. Ele, ele obedecia? Também não. Não obedecia. Era teimoso, porque ele via, sabia quem era Jesus. Compreendia Jesus. E ele vai lá atrás de Jesus. Vai superar a multidão. Vai superar a própria dificuldade lhe imposta. Porque encontra o Senhor. Chega diante do Senhor e pede a graça e pede a bênção. E é, e é contemplado, e é agraciado, é atendido na sua oração. E Jesus diz, enxerga então de novo, porque a tua fé te salvou. Ali, e meu irmão, minha irmã, acontece um encontro de fé. Acontece um encontro de amor. Acontece um encontro de fé e amor, que gera bênçãos e graças, curas e milagres. Porque é um encontro da fé, é um encontro com Deus, é um encontro do amor. Nessa noite, peçamos ao Senhor que também nos ajude a vencer nossos próprios limites. A nossa própria condição, muitas vezes de miseráveis, que vai nos prostrando ao longo da história. E a gente não se mexe. Você que está em casa também, se mexa. Você conhece muita coisa, você escuta dizer de Jesus, você escuta falar de Jesus, você ouve a palavra de Deus. Te mexa. O Senhor está passando também na sua vida. Só que é preciso se mexer. Ir ao encontro do Senhor. Eu sei que ir ao encontro do Senhor, nem sempre é fácil, não foi fácil para esse homem, não é fácil para mim, não é fácil para você também. Mas ele vai, porque ele sabe quem é Jesus. Ele quer a graça, ele quer a bênção, ele quer o encontro e ele vai. Vai beber. Vai se deixar tocar. Vai contemplar o Senhor. E ele grita. E ele grita. Talvez, irmãos e irmãs, a nossa condição de pecadores hoje, de necessitados, de homens e mulheres precisados de Deus, faz brotar em nosso coração, faz brotar em nossas vidas também, esse grito que nunca pode se calar. Jesus tem piedade de mim. Nas condições favoráveis, nas condições não favoráveis, não desistamos de falar com o Senhor, de estar com o Senhor, de ir ao seu encontro e dizer claramente a Jesus o que nós queremos, o que nós precisamos. Que o Espírito Santo nos ajude, nos levante, tire de nós todo o espírito negativo contra nós mesmos, espírito de inferioridade, um complexo de inferioridade, uma síndrome do vira-lata, que só nos atrapalha. Nós temos, irmãos e irmãs, a nossa frente, a nossa vida, um Deus maravilhoso. E por que que a gente insiste em viver pelos cantos? Vamos até o Senhor, nos deixemos tocar pelo Senhor, contemplemos o Senhor, e quando o Senhor se deixar tocar por nós, nos conceder também as graças que nós precisamos e desejamos em nossas vidas, que também do nosso coração possa brotar um cântico de louvor. Este que foi curado, seguia Jesus e glorificava a Deus. Que o Senhor também nos conceda essa graça de abençoados, guiados, protegidos, curados, libertos, renovados e restaurados. Nos tornemos também cada vez mais seguidores, discípulos de Jesus, amando, adorando e glorificando o nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.